Não são apenas os grandes momentos heróicos como esta edição em que o Superman tem que superar várias provações para ganhar um poder forte o suficiente para derrubar Mungu. Mais ainda, são as cenas de confirmação do personagem que mostram que Johnson entende completamente e entende o Superman. Dado que só temos mais um problema com essa história, acho que vou sentar e reler toda a saga até o momento antes do final. Desde o primeiro dia, ficou óbvio que Johnson entende o Superman até os ossos. Seu Superman é inteligente, compassivo e forte de uma maneira que vai muito além de seu poder físico. Vê-lo navegar no varvoro sem toda a sua força provou isso, e mal posso esperar para ver como tudo se encaixa em uma semana. Do jeito que está, meu único problema tem sido as frequentes trocas de artistas, eu gostei bastante de cada um desses artistas, mas a rotatividade foi muito. Dito isso, a fantástica arte de cores atmosféricas de Lilo Gridge fez maravilhas na criação e manutenção da consistência, apesar da mudança de estilos. Por isso não foi muito chocante. Ficou-se o aposta no grande e épico com a sua arte, dando a cada página um enorme aspecto de ecrã panorâmico. Nem sempre é eficaz, pois é difícil decifrar o que está acontecendo de painel em painel, mas a intenção está lá. E algumas páginas definitivamente capturam a grandeza do Superman. As cores de Lilo Gridge são sólidas, embora provavelmente haja muitos tons de azul, cinza e branco para distinguir outros elementos. É claro que nem todos os testes são tão diretos quanto o primeiro. Ao longo do caminho, o corpo, o coração, a vontade e a mente do Superman serão testados, forçando a revelar seu verdadeiro caráter. Claro, este é o Superman. Mais do que isso, é o Superman escrito por Johnson, e ele nunca tentou esconder esse personagem para começar. No entanto, mesmo que ele consiga sair vitorioso do outro lado desses desafios, isso não significa que ele venceu. Às vezes, até mesmo atos de bondade podem sair pela culatra, afinal, a próxima edição da Action Comics parece trazer Clark Kent de volta à Terra. Enquanto isso, Varvouros Revolution Part 4 faz um excelente trabalho ao aumentar as apostas, dando ao Superman a chance de provar que é digno do nome. Sua bondade, compaixão e bravura estão em plena exibição aqui, junto com a fé nas pessoas que, em última análise, podem acabar sendo prejudiciais para ele. Então, novamente, sendo este o super-homem, ele pode virar a maré até mesmo nisso. À medida que este arco do Varvouros chega ao fim, vale a pena notar como esse conceito provavelmente não teria funcionado tão bem com muitos escritores. O firme comando de Johnson sobre o Superman em seu núcleo o tornou bem-sucedido, e agora é hora do retorno atrasado de Cowell. Todo esse épico foi, bem, épico. Uma exibição de tudo o que faz do Superman o maior super-herói de todos os tempos. Action Comics 1046 traz tudo isso para casa, demonstrando a desenvoltura e determinação de Clark Kent, bem como sua compaixão sem fundo. Estou um pouco triste por ver a saga Varvouros chegando ao fim, mas animado para ver o que vem depois.